Convidamos o deputado federal, Reginaldo Lopes. Bom dia a todos e todas. Vou ser bem breve, mas eu quero aqui cumprimentar o nosso governador, amigo Fernando Pimentel. No nome da nossa prefeita, eu cumprimento todos os amigos prefeitos que estão aqui presentes. Eu quero cumprimentar os meus deputados estaduais, Serginho, companheiro, amigo, deputado dessa região atuante. Deputado Valange, parceiro dessa cidade, Santana do Paraíso. Deputado Rosalhães Jarreis, também deputada parceira da nossa cidade, de toda a região do Vale do Aço. Deputado federal e secretário de governo, amigo Aldair Cunha, cumprimento todos os autores presentes, vice-prefeitos. Secretário, a nossa população. Primeiro eu quero dizer, governador Pimentel, que o senhor já deixa uma marca na história de Minas Gerais. O governador Fernando Pimentel recebeu, vamos dizer, uma herança maldita. Mais de 10 bilhões de dívidas. Bilhões de dívidas. Mas, ele tem demonstrado um compromisso extraordinário. Em momentos de crise. Nós estamos assistindo no Brasil, um governo, que na minha opinião é legítima, do Michel Temer, que busca, governador Fernando Pimentel, cortar direito dos mais pobres. O senhor governador Pimentel, com todas as dificuldades, dívidas e crise econômica, ele priorizou. Priorizou não reduzir o tamanho do Estado. Não reduzir os serviços públicos. Colocar para funcionar a educação, a saúde, a segurança pública e prioriza no seu governo. Pequenas entregas, para quem está de longe, pode parecer pequeno. Mas, para as pessoas, no seu dia a dia, são as maiores entregas da sua vida. Esse ato, hoje, aqui, é uma das maiores entregas para a população que recebe o direito sagrado a uma moradia. Porque moradia é um porto seguro, não é isso? É onde a gente deixa a família, é onde a gente acompanha a energia. Todo cidadão merece trabalho, terra e merece uma moradia. Por isso, essa é a diferença. Essa é a marca do governo Fernando Pimentel, que está enfrentando as dificuldades financeiras, também buscando melhorar as receitas. E aí, os deputados, os prefeitos que estão presentes aqui, devem apoiá-lo no sentido de exigir que Minas receba o dinheiro da lei de Andir. Porque a lei que desonerou o ICMS, prejudica muito Minas Gerais. Minas tem mais de 130 bilhões para receber. Além de não receber, tem que pagar mais de 80 bilhões de dívida. Minas é credor e não devedor da União. Por isso, governador, nós estamos juntos com o senhor, nessa luta. Essa luta é muito importante para Minas Gerais. E os prefeitos que estão aqui, eu quero aqui convocar para participar dessa luta. Porque 25% desses recursos pertencem aos senhores. Porque quando fizeram a lei de Andir, tiraram do governo de Minas, do povo mineiro, mas também tiraram das pessoas que moram no município. Segundo, eu quero agradecer ao governador Fernando Pimentel, porque é evidente que ele, enquanto brasileiro e cidadão, governador, mas em especial como cidadão de bem, está muito preocupado e já posicionou publicamente com uma matéria que é muito importante para a vida do povo, para a vida dos pequenos municípios que estão aqui, em especial, nos liga, da vida de Santana do Paraíso. Que é não permitir que a busca do ajuste da previdência pública fique na conta das mulheres, na conta dos professores, na conta da segurança pública, na conta dos negros, na conta dos trabalhadores rurais, na conta dos mais pobres. Por isso, queremos dizer aqui, governador, que nós somos Brasília, e quero dizer aqui para a nossa população de Santana do Paraíso, defendendo aquilo que é mais sagrado, mais sagrado, o direito à posentoria, o direito à segurança social, o direito à assistência social, o direito à saúde pública, o direito de se aposentar é um direito, acima de tudo, um direito humano. Por isso, governador, o senhor está à altura de Minas, porque o senhor coloca as pautas nacionais a serviço do povo de Minas Gerais. Muito obrigado, parabéns, governador, por esse ato importantíssimo de devolver e dar quem é direito à moradia sagrada. Obrigado.